O Leopardo e a Vaca É estranho pensar que existem muitos brasileiros que nunca viram uma vaca na vida, pois no Brasil existem mais de 200 milhões desses animais, o que é cerca de 20% da população bovina mundial. Sabia dessa? As vacas são animais fantásticos, pois são consideradas mais inteligentes até que os cachorros, mas não só isso, elas também são seres muito sentimentais e até choram quando estão tristes. Um exemplo de emoção e empatia de uma vaca aconteceu na Índia no ano de 2001. Leopardos são predadores velozes e muito habilidosos, pois sabem subir em árvores bem melhor que os gatos e podem correr mais que um tigre. Em uma aldeia indiana, os moradores começaram a notar vestígios desse animal, como pegadas, por exemplo. Mas seus cães e gatos começaram a desaparecer em massa, por isso acionaram a força ambiental do estado. Eles elaboraram uma emboscada e capturaram o animal. Era uma fêmea que foi catalogada e examinada. Ela estava ótima e, por isso, foi mandada para a floresta. No mesmo dia, tudo sem muitos problemas. Agora, a aldeia estava tranquila. Bem, era o que pensavam, pois cerca de um mês depois, novas aparições de leopardo foram relatadas. No entanto, este era bem menor e mais jovem. Era o filhote da fêmea que tinha sido capturada e todas as pessoas estavam incrédulas pensando em como ele tinha sobrevivido sem o leito da mãe. Dessa vez, os cachorros e os gatos não estavam desaparecendo, pois o que o leopardo fazia era surpreendente. Um morador de uma fazenda da região tinha muitos animais, incluindo uma vaca, que tinha acabado de dar luz a um bezerro muito alegre. Para proteger os bezerros do leopardo, o fazendeiro os colocava dentro de um celeiro durante a noite, para que ficassem longe dos perigos e ficassem aquecidos. O homem saiu para fazer a última ronda da noite e ver como seus animais estavam. Mas quando foi ver sua vaca, nem pôde acreditar no que via. O temido leopardo estava lá, ao lado da vaca. O homem ficou paralisado e demorou a entender o que estava acontecendo. Ela havia a acolhido como um de seus filhos e amamentou o felino. Foi assim que ele sobreviveu todo esse tempo sem sua mãe de sangue. O fazendeiro contou para os outros aldeões, mas é uma história difícil de acreditar. Alguns meses se passaram sem que o homem conseguisse provar a amizade entre os dois. Mas um dia, o felino finalmente voltou para visitar sua mãe vaca. E o dono não perdeu tempo e registrou esse momento para provar sua história. Todos os outros animais tentavam fugir com medo do felino, menos a vaquinha, que passava as noites esperando pelo seu amigo. O fazendeiro ficou muito famoso e todos queriam um registro das novas celebridades da aldeia. Ninguém tinha algo contra o animal, mas aquele não era o lugar ideal para um leopardo viver. Então, novamente, chamaram os ambientalistas para cuidar do animal e enviá-lo para o mesmo lugar onde sua mãe estava. Mas capturá-lo não foi tão fácil quanto se imaginava, pois ele teimosamente se recusou a ir embora. Um pequeno bode foi usado de isca, mas não funcionou porque o leopardo não o atacou. Resolveram então usar dardos como sedativo, mas novamente o animal fugiu. O felino se escondeu e não foi capturado, mas sempre ia visitar a vaca e depois sumia por vários dias ou meses. Os especialistas disseram que a amizade só foi possível porque o pequeno leopardo era muito novo quando conheceu sua ama de leite, antes de seus instintos selvagens crescerem realmente. A vaca, por outro lado, nunca havia conhecido um pequeno leopardo, por isso não o levou como ameaça, ainda mais com o seu bezerro longe. A última vez que o leopardo foi visto realmente foi no ano de 2004, mas os moradores acreditam que ele nunca parou de visitar a vaca. Por fim, o fazendeiro relatou para um jornal da região. Esta é realmente uma amizade incrível entre um predador feroz e uma potencial presa. Os animais são capazes de coisas realmente inacreditáveis.